Olá, eu sou Estela Macarian, gerente de produtos da Cromos Decorações, e vou apresentar a vocês os lançamentos da Páscoa 2020. Com o objetivo de encantar e superar as expectativas do mercado, trouxemos as últimas novidades em cores e materiais alinhados ao DNA criativo da Cromos. E para dar as boas-vindas à temporada mais doce do ano, vamos começar com a Cute Family. Peças em resina que são pura ternura. Casais de coelhos e seus filhotes sapecas, com traços delicados, que são perfeitos para presentear e decorar. E falando em resina, não podemos deixar de destacar a família Solfe, com coelhos bem branquinhos e seus laços e cetim turquesa. E o destaque especial vai para a bomboniere em forma de cesta, com uma tampa que é puro luxo. E para uma Páscoa descontraída, a aposta está nas famílias Fun e Bright. Coelhos e acessórios em madeira trazem a mistura do natural com as cores da tendência. Acabamentos em glitter, LED e pompons deixam as peças super atuais e descoladas. E para atender os desejos de quem busca por coelhos imponentes, a família Blue Velvet, com veludo azul, toque sutil de dourado e composição de flores, traz um ar de realeza. Na família Tartufo, eu não poderia deixar de falar da coelha mais charmosa da temporada, que em seu conversível branco, salpicado de glitter, está encantando a todos. E para as produções rústicas, as novidades são muitas. As famílias Camponês e Mignon trazem fofos coelhos envolvidos em folhas verdes. Para nos surpreender em todos os sentidos, a família Mr. e Mrs. Rabbit nos apresenta elegantes casais em seus trajes de corte alfaiataria, totalmente revestidos em musgos. Na família Pão de Ló, caracterizada por coelhos com pelúcias super macias, o destaque vai para os coelhos gorduchos, com pelagem acinzentada e laços de tecido na cor cassis. E as novidades não param por aí. Cestarias, cachepôs, têxteis, ovinhos e todos os complementos que você precisa para montar uma Páscoa exclusiva. Encerro deixando minha última dica. Na família Fondant, você encontra as mais delicadas guirlandas, galhos e topiarias para compor com esses coelhos incríveis que acabei de te apresentar. Eucalipto, tulipas coloridas, hortências, lavanda e clássicas peônias brancas vão te encantar. E agora eu convido vocês a visitarem o site e conhecerem a coleção completa. www.cromos.com.br www.cromos.br www.cromos.br Legenda Adriana Zanotto